Hey! E aí galera, beleza? Eu sou o Luan, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estamos aqui com mais um episódio de Minecraft Novo Mundo, a nossa série Survival com Addons. E no episódio de hoje, rapaziadinha, é o seguinte, eu quero mexer com algumas máquinas e farms, tá ligado? Muito, mas muito top, mas antes de tudo, eu preciso ir nesse lugarzinho bem aqui, ó, que é o Nether. Porém, eu vou falar pra vocês, eu tô com muito, mas muito medo mesmo, tá ligado? Porque lá tem uns mutantes, meio que gigantes, bolado, que se me der uma porrada com essa armadura que eu tô de redstone, eu vou pra vala, tá ligado? Bom, galerinha, é o seguinte, também em off eu fiz mais uma query e coloquei ela bem ali, tá ligado? E ela deu alguns minérios a mais, eu também fiquei aqui nessa peneira, né, peneirando alguns minérios e consegui aqui várias e várias coisas. Então, muito top aí, mano, mas o que eu quero fazer mesmo agora, a partir desse momento, é ir pro Nether, porque ainda nesse episódio a gente precisa fazer umas máquinas que vai servir pra fazer uma farm totalmente automática. Mas antes disso, eu preciso ficar boladão e eu vou pro Nether sim. Ah, meu parceiro, aqui tem coragem. Beleza, chegamos no Nether. Tem uma vaca aqui, véi, que isso? Ô, louco, tem duas vacas aqui, que, 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 o Nether... Opa, tem Ghast ali. Não, Ghast não é problema, rapaziada, o Ghast não é problema nesse Nether aqui. O problema mesmo aqui é encontrar o gigante e ele acabar matando a gente. Mas o Ghast mesmo, ele é tranquilo. A partir desse momento, o que eu preciso encontrar aqui no Nether é, basicamente, quartzo. Irmão, consegui o tanto de quartzo que eu precisava, vou dar o fora daqui, quero nem saber. Lar, doce lar. É, eu só fui buscar quartzo, é isso mesmo. Agora, a gente vai fazer a armadura bolada aqui de quartzo, mano. É muito, mas muito forte mesmo, tá ligado? Pra quem não sabe, tem um Adam aqui que a gente consegue fazer a armadura de quartzo. E é uma das armaduras mais fortes do jogo. Então, a gente vai trocar essa armadurinha aqui. E, mano, se liga, tô parecendo um anjo, todo de branco. Mas é o seguinte, rapaziada. Agora que a gente tá com essa armadura hiper mega bolada, que como vocês podem ver ali, preencheu toda a nossa barrinha de armadura. E a gente tá aqui parecendo um anjo, né, todo de branco. Eu quero começar a fazer algumas farms e algumas máquinas já nesse episódio. Pra isso, a gente vai precisar fazer um item muito bolado. Deixa eu pegar esse ovo aqui e quebrar. Beleza? Não veio nada. Mas é o seguinte, a gente vai precisar fazer um item muito bolado, que é esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Spawn Power Core. Pra isso, a gente vai precisar de um bloco de diamante, quatro de redstone e quatro bloquinhos de ferro. Beleza? Eu acho que eu tenho todos esses itens. Deixa eu pegar diamante aqui. Nove diamantes. Cinco, sete, oito, nove. Beleza? E também bloquinhos de ferro. Ah, faltou redstone. Deixa eu pegar aqui um pack de redstone. Show! Agora eu acho que eu tenho todos os itens em mãos, né? Olha só. Beleza, é exatamente isso. Agora a gente vai colocar diamante aqui, fazer um bloquinho. A gente vai botar o ferro aqui. Aí, agora todos os itens em mãos a gente consegue fazer o nosso Spawn Power Core. Olha só, mano. Esse aqui vai servir basicamente, rapaziada, é um armazém, tá ligado? Eu vou colocar ele exatamente bem aqui, ó. Basicamente, ele vai armazenar energia. Se a gente der um clique nele aqui, ó. Olha só, ele tem zero de barra cem mil RF, tá ligado? Que é basicamente energia. Mas, agora que a gente tem o armazém, a gente precisa de um gerador de energia. E pra fazer esse gerador, eu vou fazer um gerador aqui, primeiramente, um bem simples, né? Que é o gerador de lava, que se chama Lava Generator. Olha só. A gente vai precisar aqui de dois bloquinhos de vidro, um balde de lava, duas blocos de redstone e ferro. Beleza. Show! Agora a gente tem todos os itens. Vamos fazer aqui. Olha, tem um bagulho aqui. O que é isso daqui? Ah, não. Isso aqui gasta. A gente precisa de gerador. Então, vamos fazer esse daqui mesmo, que é o Lava Generator. Olha só. A gente vai conseguir fazer dois, tá ligado? Olha só. Mais um. Beleza. Show de bola. Agora, como que isso aqui funciona? Eu vou colocar ele bem aqui do ladinho do armazém, né? Pra ficar mais de boa. Olha só. Vou colocar aqui do ladinho. Show! E agora, eu acho que é basicamente pegar um balde de lava aqui e vir aqui e colocar aqui dentro, tá ligado? Eu acho que ele já começa a gerar energia. Olha só. Coloquei ali e eu acho que já deve estar gerando energia. Só que eu não sei o quanto tempo demora, tá ligado? Vou colocar nos dois logo aqui, ó. E olha só. Vamos ver se já gerou alguma coisa? Não gerou. Opa! Eu acho que agora gerou. Olha só. Vamos ver. Gerou 200. Show de bola. Tá funcionando. Olha só, rapaziada. Já acabou a lava, tá ligado? Esse é um problema bem grande, velho. Então, eu acho que eu vou ter que fazer outro item mesmo, como eu estava imaginando. Mas depois eu faço. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Agora, eu preciso de um item aqui, ó. Que se chama, basicamente, esse item aqui, ó. Fischer. E esse item aqui, pessoal, basicamente, ele vai pescar pra mim. E isso é muito bom. Mas pra isso, a gente precisa de uma vara de pesca, quatro bloquinhos de ferro e também três bloquinhos de redstone. Sai um pouquinho caro. Mas, vamos fazer. Rapaziada, é o seguinte. Gente, pra fazer esse item, a gente precisa de duas linhas, tá ligado? E eu não tenho nenhuma agora, nesse momento. Então, eu vou ter que esperar ficar de noite, matar algumas aranhas e conseguir linha. É o seguinte. Enquanto não fica de noite, uma coisa que eu tô precisando bastante aqui, tá ligado? E que eu sempre tô em busca, mas eu nunca tenho. Se eu abrir esse baú aqui, como vocês podem ver, ó. Tem seis madeiras, mais uma torre de carvalho aqui. E acabou, tá ligado? Então, eu tô precisando muito de madeira. E agora, a gente vai fazer esse item aqui enquanto fica de noite, tá ligado? Vai sair um pouco caro, porque a gente precisa fazer dois machadinhos de diamante, né? Mas, tudo bem, mano. Faz parte. Show! Agora, com todos os itens em mãos, a gente consegue fazer esse chopper, tá ligado? Inclusive, tá ficando de noite aqui, mano. Porque eu tô demorando demais e tá chovendo. Uma coisa que eu odeio no Minecraft. Bom, isso daqui, eu vou colocar... Mano, eu vou colocar bem aqui mesmo, ó. Bem aqui nesse localzinho. E eu vou deixar aqui, tá ligado? Se eu não me engano, a gente precisa pegar uma terra. Beleza? Pegamos uma terra. Coloca a terra aqui em cima. E agora, a gente precisa fazer outra coisa, que é o seguinte. Basicamente, a gente vai ter que pegar isso daqui, ó. Eu não tenho o item que a gente precisa, mas, basicamente, a gente coloca uma muda aqui em cima, tá ligado? E pega o pó de osso. Aí, com o pó de osso, a gente vai clicando aqui, ela cresce. E, automaticamente, esse item bem aqui vai quebrar as madeiras que tiver em cima. Rapaziada, se liga. No que tem aqui embaixo, ele tá vindo. Meu Deus do céu, Berg. Como é que eu vou correr, mano? Mano, eu queria mostrar pra vocês também que, aparentemente, pra ali tem uma vila, tá ligado? Mas o bichão tá aqui e tem outro pra aquele lado, mano. Ele tá quebrando tudo aqui embaixo, tá ligado? Ai! Meu Deus! Corre! Só corre! Só corre! Só corre! Corre! Meu Deus! Mano, pra vocês verem, já amanheceu, tá ligado? E eu não encontrei. O bichão tá vindo com a... Meu Deus do céu, velho! O bichão tá vindo com sangue no zóio. Mas é o seguinte, já amanheceu e eu ainda não encontrei nem uma aranha, tá ligado? Na verdade, eu encontrei uma, mas só droppou isso daqui, ó. Que eu não sei nem pra que que serve. Eu escutei aranha aqui, mas eu queria mostrar pra vocês também aqui, velho. Olha só isso. Ali, ó, tem dois ninhos de dragão. Tem um ninho de dragão aqui e outro aqui, tá ligado? Isso aqui é muito perigoso pra gente tá mexendo agora. Então, eu não vou nem brincar, tá ligado? Meu Deus! Se liga no que tem aqui, rapaziada. Olha só. Tem um... Cadê ele? Mano, será que dá pra matar ele aqui, velho? Nossa senhora, velho. Quero ver ele. Cadê ele? O IP mostra. Meu Deus! Eita porra! Filho da mãe! Meu Deus! Nossa, ele explodiu! Ele tá explodindo, velho! Corre! Corre! Corre, velho! Mano do céu, velho! Que susto! Que susto! Nossa senhora, mano! O bicho não apareceu nas minhas costas do nada, velho! Tá maluco! Oxi! Olha lá, mano! Ele fez uma explosão! Eita, ele tá aqui! Oh, crepezinho! Meu Deus! Corre! Eu vou até voltar pra minha casa que lá tá bem mais protegido. Seguinte, rapaziada! Eu lembrei que em off, tá ligado? Uma das mineradoras me deram acesso a essa caverna que tinha esse bagulhozinho bem aqui, que inclusive eu postei lá no Twitter. Isso aqui é muito bom porque aqui tem linha, tá ligado? Eu tô tomando várias carreiras de mobs mutantes aí pelo mapa e não tô encontrando aranha, tá ligado? Então eu decidi vir aqui buscar essas linhas e eu só esqueci da espada, tá ligado? Mas acho que eu vou dar um jeito de fazer aqui. Maravilha! Eu achei que eu estava gravando, mas na verdade não estava. Basicamente, rapaziada, eu fiz o ficha já, tá ligado? Eu achei que eu estava gravando, mas na verdade não estava, mano. Eu dei pausa no gravador. E é o seguinte, o que eu fiz aqui foi o ficha e já coloquei ali. Inclusive, ele já está funcionando automático. Eu quero ver se isso daqui tá funcionando, ó. Olha só, vamos ver. Mano, é pra quebrar automático, tá ligado? Olha só, quebrou. Show de bola, mano. Realmente tá funcionando, então tá top. Bom, uma coisa que eu percebi aqui que já tá funcionando tudo perfeitinho. Porém, esses geradores aqui, eles não dão conta, mano. Isso daqui não dura um minutinho, tá ligado? Gera algumas energias aqui, mas gasta muito rápido. Infelizmente, não dá conta aqui da nossa farm. Então, a gente vai precisar fazer outro item que vai gerar energia automaticamente, sem a gente fazer nada, tá ligado? Mas, outra coisa que eu também quero fazer aqui nesse episódio ainda, é o seguinte, mano. Como vocês podem ver aqui, ó. Nosso diamante acabou, tá ligado? Na verdade, nosso ferro acabou. A gente tem cinco diamantes. E é o seguinte, mano. A gente precisa de fazer uma coisa aqui, que é o seguinte. Uma mineradora automática, sem ser essa query, tá ligado? Porque a query, ela cava nesse buraquinho aqui, até lá embaixo. E ela coleta o que acharam pelo caminho. Porém, tem uma outra mineradora aqui, inclusive, que é do mesmo lado daquela maquininha ali. Que é o seguinte, ele minera minérios aleatórios, tá ligado? Que se chama aqui, ó, basicamente Void Miner. Essa máquina aqui. Porém, a gente precisa de redstone, dois diamantes e também ferro. Infelizmente, o nosso ferro acabou. Então, eu acho que talvez tenha ferro ali naquela query. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui, ver se tem mesmo. Opa, olha o que tem ali, mano. Você é louco? Já pensou se eu olho pra um bichão desse daqui? Será que ele mexe comigo, mano? Eu sei que ele destrói tudo que vem... Ó, ele vai destruindo tudo que tiver pela frente, tá ligado? Eu tô com medo, mano. Será que... Eu acho que ele não mexe comigo, não. Então, vou deixar ele aí, tá ligado? O importante é eu não olhar pra ele. E também ele não destruir minhas coisas, né? Triscar no meu portal, por exemplo. Mas é o seguinte, eu peguei aqui todos os ferros. Eu acho que tem ferro suficiente. Peguei 34. Eu acho que já dá pra fazer quatro bloquinhos aí, bem suave. Mano, pior que eu tô com um puta cagaço, tá ligado? De ele teleportar na minha frente e eu olhar pra ele, velho. Olha isso, mano. É o bichão, velho. Tá maluco. Então agora, rapaziada, eu vou esperar esse ferro todinho aqui derreter. Meu Deus, velho. Eu deixei aqui gravando o bagulho. Deu ruim, rapaziada. Deu ruim. Bom, acabou de esquentar nossos ferrinhos. Deu ruim porque o creeper explodiu aqui na hora da gravação, velho. Mas beleza, né? Bom, vamos fazer aqui alguns ferrinhos, ó. Nossa, vai dar certinho, velho. Isso é louco. Ó, agora a gente precisa aqui de dois diamantes e redstone. Então eu vou pegar aqui bloco de redstone e dois diamantes. E agora a gente consegue fazer a nossa Void Miner. Aí sim, mano. Bom, mas como vocês podem ver aqui, ó. Tá ali, Void Miner 20 RF. Isso porque ela precisa também de energia, tá ligado? Então a gente precisa disso daqui cheio. E por isso que a gente vai fazer um item aí no próximo episódio. Mas já tem aqui tudo preparadinho, mano. Ó, a gente já tem farm de madeira, farm de minérios e também de comida e várias outras coisas, né? Que a farm de pesca serve pra tudo. Olha só, já tá funcionando aqui. Top demais, você tá doido. Com isso, rapaziada, é o seguinte. Completei todos os objetivos desse vídeo. Então é o seguinte. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece. Deixa o likezão. Compartilha com o seu amigo que essa série vai render muito mais episódios ainda. Valeu, falows e até mais. Fui! Tchau, tchau.